Esse ano tem carnaval? Tem sim, senhor! E aqui no Super Minas a folia já está garantida, sabe como? Com edição promocional de 5 reais! E a 19 tem Chevrolet Tracker por apenas 5 reais! Tem 4 logos por apenas 5 reais! Tem 26 prêmios no Giraminas por apenas 5 reais! E só com apenas 5 reais você concorda todos esses prêmios, é folia ou não é? Muito dinheiro, 4 logos e uma Tracker por 5 reais? Só com o Super Minas! Tchau!